Após um fim de semana agitado, principalmente aqui no ABC em São Paulo com diversos atos contra e a favor de Lula, o ex-presidente se entregou finalmente à Polícia Federal e foi preso na noite do último sábado. Acompanhe com mais detalhes na reportagem da Bianca Góes. Na última quinta-feira, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do réu, condenado em duas instâncias da justiça, no caso do triplex do Guarujá. Após a ordem dada por Moro, Lula teria até às 5 horas da tarde da sexta-feira para se entregar voluntariamente. Porém, se entregou quase 26 horas após a determinação dada pelo juiz. Lula ficou dois dias na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, se entregou à Polícia Federal e foi preso na noite do último sábado. Em atos que aconteciam no Sindicato dos Metalúrgicos, Lula declarou não estar com medo de sua prisão e disse ser inocente ao ser acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. Eu não tenho medo deles. Eu até já falei que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim. Eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova. Eu já desafiei os juízes do TRF4, que eles fossem para um debate na universidade, que ele quiser, no público que ele quiser, provar qual é o crime que eu cometi neste país. Eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso. E façam o que quiserem. Mesmo com a condenação, a defesa de Lula entrou com novos pedidos de habeas corpus, mas foram negados. Agora, o ex-presidente aguarda pelo próximo julgamento para tomar alguma atitude. Pois é. A pena de Lula é de 12 anos e um mês de cadeia, sendo o primeiro presidente da República do Brasil a ser preso por crime comum e ficará em uma cela especial da superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba.